Eu falei galera, mais um vídeo do canal, eu queria trazer uma dúvida pra vocês, um vídeo novo aqui que eu estou trazendo, como vocês pediram, como eu prometi, ah, vai fazer tempo, mas só que se não é, o que é, possam juntos ao mesmo tempo, é que é só uma parte, o outro sai amanhã de manhã, com certeza vai sair amanhã de manhã, então galera, vocês primeiramente vão ter que ter o horizon, o horizon, e o rpd editor, só, e vou mostrar pra vocês como é que funciona esse rpd editor, então galera, eu vou dar o horizon aqui, vamos ver aqui no game profile, vamos ver aqui, vamos ver isso aí, a área de trabalho, vai carregar, aí que eu estou com o motor do coração, que beleza, engrenagem, contenta, procura, esse número, esse número é muito importante, 4d5308ab, por que esse número, porque esse número é o número do Gears of War 3, galera, é o jogo do Gears of War 3, beleza, então você vai extrair, para a área de trabalho, extraiu, tá ok, então vamos ver o gpd, galera, o seu não precisa ter o gpd, aqui não, foi eu que fui daqui, foi teste aqui, beleza, já abrimos o que, o gpd, primeiramente vocês vão abrir, o seu gpd que você extraiu, não perfil, abriu, agora abra o seu perfil, abriu, beleza, se eu quiser ter a skin, é, invisível, só clicar aqui, se você quiser ter a skin, é, invisível, só clicar aqui, então, praticamente você vai ter, esse, vai ficar esses dois aqui, se você quiser, ter tipo, um igual controle, turbo, você põe, eu vou dar aqui, 250, 250, só se você quiser, jogar rápido, bastante rápido, assim, mas não exagera, tá, galera, se não, vocês vão tomar ban, 2.50, 2.90, 2.50, aqui, beleza, 2.50, então você tem aqui, já, aqui é campanha, versus, no versus aqui, eu vou deixar aqui, mas quem foda, como será marfim em inglês, aqui, tem que ser legal, peraí, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, em tela cheia, beleza, aqui, vamos deixar, peraí, deixa eu ver se tem algum legal aqui, não, tem nenhum li, tem nenhum li, aqui, vou deixar, pra quem não tem, eu, deixa eu clicar aqui, o que tem, ó, o BigHig diz, aqui, não tem o comando Horde, só clicar nisso, que ele vai proteger com o Marcos, como se abriu o meu jogador, galera, beleza, vamos ver esse aqui, vamos deixar, um, vou deixar nessa hype, o que eu acho que é, o que eu acho que é a Marfim, eu vou estar tendo que ver o nome dela em inglês, eu não sei, deixar todas as hype, beleza, galera, tá tudo aqui, então, todas as hype, aqui é o bagulho da Horde, então, galera, essa é a parte fácil, beleza, você deixou tudo aqui, salva aqui, beleza, e vai aqui, fire, se você salva, negativo necessário no mensuramento do Legit, Legit? peraí, galera, eu vou dar um corte nesse vídeo, e já volto, voltei aqui, galera, continuando o vídeo aqui, era, eu acho que era só um problema da skin, então, vamos ver se lá, ué, de novo, pera, hum, tem que dar outro corte aqui, galera, já volto, então, galera, voltei aqui, é, é um problema na skin, então, sujeira que vocês não usem, não ponham skin, e deles, e que vocês não tenham, assim, mas você pode pôr, mas tem um tempo, para ver se funciona, o meu aqui bugou, por causa desse meu perfil, que ele, que ele tem, e as deles estão instaladas, se ele não tivesse, ele não estaria assim, bugando, então, beleza, galera, se salvou, beleza, vamos aqui, como são os erros ali, que deu, eu tava fazendo a, blog da skin, errado, fechou, beleza, agora a gente vai enviar, a new file, se ele, não, super chico, foi editado agora, e essa, espera, eu sei que isso foi mal feito, desculpa, galera, se quiser, eu refaço, então, eu vou refazer, vou fazer amanhã, tudo junto, nível, aqui, clico aqui em cartinho, new file, procura seu gpd, descarregando, ele vai aparecer uma barra em azul, do lado, não vai aparecer nada, aí viu, vai aparecer uma barra em azul, eu vou clicar em replace, procura seu gpd de novo, e abrir, abriu, pronto, salvou, agora você vai aqui, ler dois saves, por precaução, ler dois saves, ou, beleza, o set já foi, galera, eu acordei sete horas da manhã, pra mim, jogar Warframe, beleza, no Xbox One, ah, ah, por que você não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, eu não quero tomar, acredito, uma ban, então, galera, esse foi o vídeo, então, vocês fecham o Horizon, e, foi esses aqui, não deixa eles, na hora de trabalho, porque pode dar problema, se vocês tiverem várias coisas aí, vocês excluem, guarda aqui, eu quero uma nova pasta, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, pronto, pronto, galera, foi esse o vídeo, então, foi galera, eu falei de duas galeras de novo, puta que pariu, ah, gente, uma coisa importante, eu vou estar na BGS, dia 11, tá, pra quem não sabe, eu era o Pandinha Gamer, e eu vou estar lá, pra quem, pra quem não viu, eu vou deixar meu, meu antigo canal na descrição, e eles vão voltar, então, galera, me fala, ô Pandinha Gamer, por que você, eu sou com esse baguio de hacker, então, porque, eu vi muita gente precisando, assim, ó, eu não sou hacker, eu só faço os passos, e eu ajudo as pessoas que precisam, eu não crio nada, eu só ajudo as pessoas, e, eu vi as pessoas fazendo, e copio, isso, isso vai dizer que é plágio, mas não, eu faço de uma maneira diferente, pra ajudar vocês, não pra ganhar dinheiro, então, galera, eu acredito em vocês, nessa meta, pelo menos, 10 likes, e 100 visualizações, tá bom, e no próximo vídeo, a gente vai fazer, Payday, ou, Dark Souls, ou quem sabe, o Watch Dogs, o Game Save, beleza, então, galera, esse foi o vídeo, então, tchau, e boa noite aí, pra vocês, boa noite.